Eu gostei, Wills de Paiva! Sucesso novo! Cavaleiros do Corró, eu vou mandar um grande abraço O meu compositor Walter Danadão, presente com a gente Também é nosso muito obrigado É riva película Tem algum homem Que já perdeu pra esquecer uma mulher E se tiver, levanta o braço Porque se não tiver A partir de agora Vai beber com o véio Cavaleiros do Corró, eu bebo todo dia Mas não esqueço o véio não Pensa, Gocó Bora, saropinho! Eu vou beber, beber, beber pra te esquecer Mas quando eu fico beba ainda ligo pra você Eu vou beber, beber, beber pra te esquecer Mas quando eu fico beba ainda ligo pra você Olha a primeira pessoa que vem na mente Mas se quando acordo todo dia é você Olha, não tomo mais nenhum café Eu corro logo pro mar pra procurar te esquecer Então me desligo do mundo Numa mesa sentado conversando com o caçom Esse é o remédio pra curar a vida Deixa a cara de bebida pra ver Se eu fico bom, bom, bom Eu vou beber, beber, beber pra te esquecer Mas quando eu fico beba ainda ligo pra você Eu vou beber, beber, beber pra te esquecer Mas quando eu fico beba ainda ligo pra você Olha a primeira pessoa que vem na mente Assim quando acorda, todo dia é você Olha, eu não tomo mais nenhum café Eu corro o ovo pro mar pra procurar te esquecer O homem desligo do mundo numa mesa sentado Conversando com o garçom Esse é o remédio pra curar a vida Enche a cara de bebida pra ver se eu vivo com ovo Eu vou beber, beber, beber pra te esquecer Mas quando amigo, beba ainda lindo pra você Eu vou beber, beber, beber pra te esquecer Mas quando eu vim com o beba ainda ligo pra você Eu vou beber, beber, beber pra te esquecer Quando eu vim com o beba ainda ligo pra você Eu vou beber, beber, beber pra te esquecer Mas quando eu vim com o beba ainda ligo pra você Abraçando a galera de Belém do Pará, presente com a gente Para Júnior, para Cláudia, para Tamiris Olha o mundo, o chute misturado Para mandar mais um sucesso